Então gente para nossa receitinha de hoje vai usar uma xícara e meia de leite em pó, 400 ml de leite e um saquinho de suco de maracujá pode ser de qualquer sabor ou qualquer marca bom então gente no liquidificador iremos acrescentar as 400 ml de leite, o leite em pó e o saquinho de suco iremos bater por 3 minutinhos Então gente, já bati por 3 minutos agora estarei para o salão para uma travessa para levar uma meia hora na geladeira Ó gente, até já ficou cremoso um pouco Agora vou levar na geladeira por meia horinha e depois eu vou mostrar o resultado final para vocês, tá bom? Então gente, já deixei meia horinha na geladeira, agora vou estar finalizando com granulado em cima Quem quiser tapando outra coisa, coco, minha filha que tá ajudando Então gente, agora vou estar tirando um pedaço para vocês, tá vendo mais de perto Olha só gente, que bonito, ó Vou falar gente, que delícia E esse vai ser o resultado final, espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo